Estúdio Anamix Tento parar o tempo para te encontrar Fecho os olhos, vejo você Quantas vezes me entreguei a outros braços Para não pensar em ti A cada beijo que tento esquecer Lembro mais de você Abre coração Insensato De joelho te peço, chamo por teu nome Não vai, não vai, jamais se vai Megatemporal Não pode me escutar Toda noite que juraste teu amor E disseste, nunca vou te deixar Me ame quando eu menos merecer Pois é quando eu preciso de você Solidão Como posso te esquecer Te amo Te amo Te amo Banda zero zero sete Banda zero zero sete Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos no meu celular Não é fácil apagar as lembranças Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Eu só penso em nós Eu só penso em nós Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós 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 Não é fácil apagar as lembranças Não depende de mim Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Oh, 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 oh Oh, oh, oh Banda zero zero sete Não está sendo fácil Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos no meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desliga agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Estou sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você E o tempo passa E a gente vê as coisas de jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar Pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúme E sentir apaixonado Aviscando em guarda-nabos Cabeçando nas palavras Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como a essência de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na voltura de um retrato E o tempo passa E o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como a essência de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na voltura de um retrato Meu grande amor E os momentos vão passando Como a essência de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na voltura de um retrato E o tempo passa E o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia Estúdio Onamix Produzindo com qualidade Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o seu perfume que ficou Talvez eu errei em te amar demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar o tempo Será que é melhor eu tentar te esquecer Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Embaixo muito forte por você Por amor Sou capaz de enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar Quem sabe acontecer Por amor Por amor Estou te esperando e você não vem Já é melhor você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o seu perfume que ficou Talvez eu errei em te amar demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar o tempo Será que é melhor eu tentar te esquecer Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Embaixo muito forte por você Por amor Sou capaz de enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar Quem sabe acontecer Por amor Por amor Por amor Por amor Nunca pensei Me apaixonar assim Você surgiu Me deu o que eu sonhei Nosso amor é lindo E eu me entreguei A vida Foi feito pra mim A vida inteira Queria amar alguém Que me desse Um amor sincero Encontrei você Encontrei você Meu doce anjo Minha felicidade Já não tem mais fim Eu Não vou te deixar jamais Eu Te amo demais Eu Não vou te deixar jamais Banda Banda Tribo do Batidão Nunca pensei Me apaixonar Me apaixonar assim Me apaixonar assim Você surgiu Me deu o que eu sonhei Nosso amor é lindo Que eu Que eu Me entreguei Você é Minha vida Foi feito pra mim A vida inteira A vida inteira Queria amar alguém Que me desse Um amor sincero Encontrei você Meu doce anjo Meu doce anjo Minha felicidade Já não tem mais fim Eu Não vou te deixar jamais Eu Te amo demais Eu Não vou te deixar jamais Eu Eu Não vou te deixar jamais Eu 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 Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades Arroba Estúdio Ana X Eu consigo acostumar A não te ver na cama, a tristeza bate em mim Como noite sem luar, mensagem no celular Pedindo pra atender, mas acho que é melhor Existir e não ligar Meu aberto, ao ver sua foto Vou sentir saudade, ouvir a sua voz Digo alô, como vai? E você responde Como acha que estou, se livre com outra Juro mudar meu jeito, não me troque por ninguém Se no passado errou, vamos fazer se aprender Banda! Banda! Anjos do Melody Meu celular, pedindo pra atender, mas acho que é melhor Existir e não ligar Meu aberto, ao ver sua foto Vou sentir saudade, ouvir a sua voz Digo alô, como vai? E você responde Como acha que estou, se livre com outra Juro mudar meu jeito, não me troque por ninguém Se no passado errou, como vai? E você responde Como acha que estou, se livre com outra Juro mudar meu jeito, não me troque por ninguém Se no passado errou, como vai? E você responde Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!